Música Graças e paz querido, Deus abençoe a sua vida. Eu venho aqui fazer um apelo a nossa comunidade. Sou pastor presbiteriano na cidade de Nova Friburgo. Quero falar para o fliburguense e a todos aqueles a quem essa palavra chegar. Faço um apelo a todos que se chamam pelo nome de Cristo. Como o apóstolo Paulo cita na sua carta aos Efésios. A quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Nós vivemos um dia de grande guerra ideológica. Vivemos uma batalha filosófica, ideológica, religiosa. Que tem sido incitada e motivada por uma mídia que não tem nenhum tipo de valor e preocupação com o que nós cremos. Mas ela só quer lucrar com a nossa guerra. Queridos, temos sido insuflados a nos comportar diferente do que Cristo nos manda. Estamos em uma guerra ideológica contra o movimento LGBT. E eu venho aqui em meu nome. Não falo como um representante de igrejas, de pastores, de cristãos. Eu falo em meu nome. E é de própria responsabilidade o que eu digo aqui. Mas eu me sinto no dever de dizer que nós estamos indo para uma direção errada a qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou para ir. Temos feito uma guerra quando devíamos demonstrar o amor. Cristo não nos chamou para lutar, para defender a sua causa. Quando Ele estava sendo traído e um dos guardas foram o prender, um dos seus discípulos sacou uma espada e lhe cortou a orelha, lhe feriu em defesa de Cristo. Jesus disse, guarda a tua espada. Guarda a tua bainha. Embainha a tua espada. Porque aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Vai perecer pela espada. Nós temos um chamado a amar ao próximo. A amar quem nos agride. A amar quem nos ofende. Eu sei que isso é uma natureza contrária à natureza humana. Eu sei que isso é uma natureza que diverge daquilo que vai dentro de nós. Mas o cristianismo é isso. É trabalhar a nossa vida. É gerar em nosso coração uma perspectiva diferente. E Jesus vai até aquele homem que foi ferido e cura aquele homem. Trata daquele homem. Abençoa aquele homem. Não apenas ali, quando estava sendo crucificado, Jesus disse, pai, perdoe-os. Não sabe o que eles estão fazendo. Dá perdão para ele. Dá oportunidade de restauração para ele. Sabe, nós não temos que ficar lutando contra os nossos agressores. Nós não temos que incentivar essa guerra. Nós não temos que lutar essa guerra, porque essa guerra não é nossa. Essa guerra não é nossa. A nossa guerra é amar. A nossa bandeira é o amor. A nossa arma é o amor. E por mais difícil que isso possa parecer, Jesus nos chama para isso. Estevão estava sendo morto. Ele lembrou do seu mestre. E disse, Senhor, não imputa esse pecado a eles. Eles estão me apedrejando. Eles estão tirando a minha vida. Mas eu morro pela sua causa. Porque o Senhor disse, bem-aventurado, aqueles que forem perseguidos pelo meu nome. Precisamos aprender a combater o mal com o bem. E não o mal com o mal. A igreja não foi chamada para fazer boicote de nenhuma marca. A igreja não foi chamada para ficar se indignando no Facebook. A igreja não foi chamada para ficar proliferando esse ódio, essa guerra. Mas a igreja foi chamada para amar. O meu apelo a você, nessa hora. Voltemos ao Evangelho. Vamos amar. Vamos pregar um Evangelho de amor. Vamos ser relevantes. Vamos mudar a nossa sociedade. A começar por mim, Deus. Quebra coração. Aos meus amigos cristãos. Eu quero dizer, vamos amar. Não precisamos fazer guerra. O Senhor Jesus disse para Pedro, naquele momento em que ele havia acabado de ferir o agressor de Jesus. Tentando defender o próprio Jesus. Jesus disse para ele, Pedro, se eu quisesse, eu trazia uma legião de anjos. E acabava com essa história aqui. Mas eu não quero. Não é isso. Não foi para isso que eu vi. Entendeu ainda, Pedro. Os discípulos tiveram que ir embora para digerir, para entender essa história. Tenha o seu tempo. Entenda. Mas assuma o seu papel de amar. A todos que são agressores do cristianismo. A todos que se contrapõem ao cristianismo. A todos que se levantam e ofendem, escarnecem da nossa fé. Eu quero dizer, em meu nome, em nome da minha igreja, nós amamos você. É o que nós podemos fazer por você. É amar, orar. Vocês são alvo da minha evangelização. Vocês são alvo da minha intercessão. Mesmo que vocês não queiram. Mas o que eu vou fazer para com vocês é amar. Que Deus te abençoe. Graças e paz.